É do papai aqui, aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui Quem é essa gata que despira por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui É do papai aqui, meu! Queridos! Ai, papai! Espera aí, fica mentindo pra me enlouquecer Chega na balada, não quer nem me ver Não pense que sou brinco de você Espera aí, barra com esse barco, não vem me dizer Que eu não sou do tipo de fazer bater Esse coração pra fazer o final Lindo! Você disse que foi um caso Sem começo, meio ou fim Você foi aventura Foi diferente pra mim Ó! Você foi só uma noiva Matheus! Um romance casual Mas pra mim foi tão legal É do papai aqui, é do papai aqui É do papai aqui, é do papai aqui